Olá, boa tarde. Uma operação da Polícia Civil desarticulou hoje o núcleo de uma quadrilha que age nos presídios e que teria migrado para o Distrito Federal. A operação acontece também em São Paulo, Goiás e Ceará. 17 mandados de prisão e busca e apreensão foram expedidos pela Justiça. Quem tem outras informações ao vivo é a repórter Renata Teodoro. Renata, boa tarde. Quantas pessoas foram presas? Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. 14 pessoas foram presas na operação batizada de Tabuleiro. Segundo as investigações, presidiários de São Paulo, Goiás e Ceará estariam auxiliando as atividades para implantar esse crime no entorno. Segundo a polícia, eles queriam dominar o tráfico de drogas em todo o país. Ao longo da manhã de hoje, os presos foram levados para o Departamento Especializado da Polícia. E lá também foram levados objetos e documentos apreendidos durante a operação que comprovam o tráfico de drogas. Os suspeitos vão responder pelo crime de Organização Criminosa Armada. E a pena é de 8 a 10 anos de prisão. Rafaela. Obrigada pelas informações, Renata. Obrigada. Obrigada. Obrigada.